Música Rapaziada, agora eu vou trolar o meu filho Vou falar pra ele que eu descobri uma maneira de descobrir o que as pessoas estão fazendo Vamos lá, vamos ver qual é a reação dele Ô João Oi Eu descobri uma maneira de descobrir o que as pessoas estão fazendo Eu de costas e elas fazem um movimento e aí eu descubro na hora o que elas fazem É verdade É verdade Vamos lá Quer ver? Então vamos lá, daqui a pouco nós vamos fazer o teste já Vou ficar de costas E vou descobrir o que você está fazendo Faça qualquer movimento pra ver se eu não vou descobrir, quero ver Descobrir o que você está fazendo Vamos lá, vou me virar de costas Presta atenção, hein Um movimento qualquer e me pergunta O que você está fazendo Beleza O que eu estou fazendo? Papel de besta Acabei de pegar uma bestada do meu filho agora Ótale É isso aí pessoal Me segue lá no De tudo um pouco mais Meta o dedo mesmo Igual o Tiringa É o seguinte pessoal Se vocês gostaram do vídeo Deixa o seu like Compartilha E também se inscreve no canal Que vai ajudar muito a gente a crescer Beleza? Muito obrigado a todos E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí